E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, eu nem tô conseguindo conter o sorriso, mano Porque eu acabei de ver uma notícia aqui, que eu te juro, mano Eu nem ia gravar mais nada hoje, tá ligado? Não ia gravar mais nada, já tava pronto ali pra voltar pro trampo ali Fazer mais alguma coisinha hoje Mas eu preciso mostrar isso aqui pra vocês, mano Mas ó, antes, por favor, deixa o seu like Se você não for inscrito no nosso canal ainda, se inscreva Dê essa moral pra nós aí, porque essa daqui é maravilhosa Sede do PSOL é assaltada e integrante do partido pede ajuda da polícia Abre aspas, estamos com medo, fecha aspas Veja o vídeo, não é possível, mano E olha, isso aqui é recém-tona, ó 27 de dezembro de 2023, hoje, hoje, hoje Aliado, não sei que dia vai estar subindo esse vídeo aqui Talvez amanhã no vídeo das seis, mas Caraca, sede que abriga os diretórios municipal Estadual do PSOL No bairro de Cidade Alta, na Zona Leste de Natal Sofreu uma invasão E pertences foram levados O arrombamento foi constatado Na manhã dessa terça-feira Dia 26 E aqui tem o videozinho lá do rapaz Que trabalha lá, que ele vai explicar melhor pra gente Aqui, ó Cadê aqui? Abre aspas aqui, ó Acho muito pouco provável, embora careça de investigação Mas pela minha pouca experiência É provável que tenha sido um roubo comum Afirmou Acredito que tenha afirmado isso Foi o delegado, né, mano? Não sei se foi Foi a terceira invasão do local Desde que a sede está situada na casa Da rua José Alencar Sandro não recorda do período Mas diz que a última invasão Ocorreu há cerca de um ano Caraca, mano É absurdo Tanto a prefeitura do Natal Como o governo do estado Deveria criar vergonha na cara E entender que esse bairro aqui É um dos bairros referência E não só pensar em segurança Nas áreas nobres Nós estamos na rua José de Alencar Eu não sei quem é esse rapaz que acabou de falar Mas tomara que ele seja do partido Porque eu concordo muito com ele Mas não é assim que normalmente a galera Costuma pensar, né, mano? Eu aprendi aqui em Cidade Alta Na sede do PSOL O Partido do Socialismo e Liberdade Durante a madrugada Um arrombamento, de acordo com informações Teria acontecido aqui Indivíduos invadiram o local E subtraíram alguns pertences Indivíduos não Vamos até corrigir o repórter aqui Peço perdão aqui pra vocês Aqui pelo linguajar dele aqui Não são indivíduos São vítimas da sociedade capitalista É isso que eles são Vamos entrar agora Aqui pra mostrar O rastro de destruição Que ficou Não é rastro de destruição O que eles fizeram foi Reparação histórica Pela vida das mulheres Aqui fica o DVR Isso, aqui fica o DVR Que é aquele equipamento Que armazena as imagens das câmeras Então eles cortaram tudo E levaram o DVR Que é, obviamente, pra não serem identificados Estranho é que não levaram o resto dos cabos Se fosse aqui em São Paulo Eles teriam feito a limpa Inclusive nos cabos da rede elétrica da casa É a primeira vez que acontece isso aqui Na sede do pessoal? Não Os três últimos anos foram Exatamente três vezes A gente já tá se preocupando Com o agendamento do próximo ano Porque possivelmente vão vir Próximo ano novamente E a gente tá se preparando Colocando mais câmeras Mais sensores Melhorando a seca Que já tem Melhorando serpentina Melhorando todo o sistema De segurança eletrônica Não, mas o louco Vocês vão dizer Vocês já vão ver Que eu já vi a matéria O louco é por onde os caras passaram Então, tipo assim Tudo que ele tá falando Que ele tá melhorando Não vai dar em nada Pelo jeito que os caras entrou Infelizmente não tem Não tem conseguido isso aí Suficiente Acredita-se que Os criminosos Entraram aqui por esse portão Amassaram Olha o portão, mano Portão feito de De ferrinho fino, mano O cara deve ter só Pego a mão assim E esticou o portão pra trás De trás aqui da sede Em seguida É feito de viguinha isso aí Aos locais Onde estava Aqui em São Paulo O cara teria arrancado Essa grade do lado aí, mano Tinha metido o pé de cabra E arrancado essa grade do lado Ele tinha levado até Essa mesa de madeira aqui Um fisião de gás Um fogão Também O DVR Eles Entraram por aquele portão Derrubaram Essa porta Conseguiram ter acesso Aqui ao local, né? Isso, foi bem brutal, né? Porque quando a gente chegou Aqui eu cheguei pela manhã cedo O SUS foi grande Porque essa porta aqui Ela entrou com caixa de porta Com tudo, sabe? Foi uma pancada Muito segura Além de que aquela grade de ferro Você já verificou Ela tem dois cadeados Um em cima e embaixo Mesmo assim eles conseguiram Amassar aquela grade Ah, mas aquela grade Também estava fácil A porta que eu estou achando Muito louco, mano Pularam o portão Que lhe dá acesso à rua Entraram pela grade E aqui arrombaram A porta com caixa de porta E tudo E aí puderam ter acesso Aos bens que tinha Dentro da casa Esse é o retrato do abandono Aqui no centro da cidade Não, a cidade alta Está completamente abandonada Não é uma questão De ser a sede do pessoal É um abandono total aqui A gente às vezes Precisa fazer reunião Aqui até 18 horas 19 horas A gente fica morrendo de medo Está sempre fechando Os portões ali Porque é um deserto total Infelizmente Cidade alta Tem sido abandonada Pelo poder público O poder público Precisa se preocupar Porque aqui onde tem O centro comercial O principal centro comercial Ainda está sendo Mas infelizmente Os lojistas Essa minha vizinha Aqui de frente Foi assaltada Oito vezes já A loja dela E com câmera E com tudo Então, mas aí Assaltada eu acho Muito exagerado Acho que aí é mais Uma coisa De uma reparação Histórica mesmo Não sei se a palavra Assalto Como diria Marcia Tiburi Falou uma vez Que ela é a favor Do assalto Porque ela fala Que é uma reparação Histórica Não sei se é bom Usar esse linguajar Assalto Meio pesado Achei pesado Absurdo Tanto a prefeitura Do natal Como o governo Do estado Deveria criar vergonha Na cara E entender Que esse bairro aqui É um dos bairros Referência E não só Sabe o que eu acho engraçado Que a esquerda Já foi assim um dia Já foi Do jeito que esse homem Está falando aí Do jeito que esse homem Está falando Passar em segurança Nas áreas nobres Aqui também é um ponto central Porque imagina Se a cidade Fechar O prejuízo Que o comércio Que o governo do estado E o município Vai ter Porque vai ter menos Arrecadação Menos receita Caraca Eu só queria entender Qual parte que ele falou Estamos com medo Eu perdi essa parte aqui Acho que não deveria Chamar de assalto Eu acho mancada Chamar de assalto Acho que o certo É chamar de Reparação histórica Entendeu Acho que fica Meio pejorativo Ficar falando em assalto É meio Não cai bem Agora em 2023 No ano da picanha Entendeu No ano das coisas boas O presidente Lula Está aí Entendeu Está dando um trampo Nossa Está dando um trampo Maravilhoso Ai meu Deus do céu Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Tamo junto É nóis